Nesta semana a procura por peixes nos supermercados é ainda mais intensa por conta da quaresma. Nesta quarta, quinta e sexta-feira muitos católicos seguem a tradição à risca de consumir peixes. Realmente aumenta muito devido ao feriado prolongado, o pessoal vai aproveitar, o pessoal vem com sede e vem querendo manter a tradição. Então a gente está aqui preparado para atender e a procura é grande sim. A variedade em peixes chama a atenção, filés de tilápia, tambaqui e até o pintado, todos muito consumidos neste período. A procura tem sido cada dia maior e nesta semana em especial é ainda mais intensa. Devido a toda essa situação que está passando o país, o mundo na verdade, tudo subiu um pouquinho, mas em relação aos outros produtos também de carne, o peixe continua sendo uma excelente opção para o consumidor. Qual é a maior procura? Tambaqui, pintado, enfim, o que as pessoas têm procurado mais no dia a dia aqui? Olha, a maior procura é realmente o tambaqui, que é o peixe mais procurado e o mais barato, correto? Onde há a maior procura é o tambaqui. Se a pessoa quiser então, pode vir aqui que tem peixe disponível para a semana toda? Com certeza, tem peixe disponível para a semana toda para atender a população em geral. Além de ser uma tradição entre os católicos de consumir bastante peixe durante a semana santa, inserir esse alimento na dieta durante todos os períodos do ano faz a diferença para a saúde.